É debaixo desse sol escaldante, entre 10h30 da manhã e meio-dia, que a molecada do Sub-20 do Paissandu trabalha diariamente. Encarar essa lua não é fácil não. Base, sabe como que é. Prioridade é do profissional, dos caras aí que estão mais acima, mas nada de dificuldade não. A gente tem que fazer o nosso trabalho mesmo. Os meninos se preparam para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição marcada para janeiro do ano que vem. Eles já fazem trabalhos com bola, mas por enquanto a prioridade dos treinamentos ainda é a parte física. A equipe veio zerada agora da Copa BH, demos um tempo para eles zerarem, para começar o trabalho físico de novo, para dar seguimento depois da parte técnica e da parte tática. Desde agosto, quando participou da Taça BH, que a equipe Sub-20 do Paissandu não disputa uma partida oficial. Só que é bom a molecada ir se preparando, porque vem aí uma verdadeira maratona de amistosos. Até na Copa São Paulo nós vamos estar em média uns 20 a 25 amistosos para fazer, para ir já com o ritmo de jogo para a Copa São Paulo. Para a disputa da Copinha, o elenco bicolor ganhou o reforço de Romário, volante paraense de 19 anos que estava no Santos. Treinei com muitos craques, como Neymar, Gansson, Robinho. Na época Durival estava no profissional lá no Santos, mas infelizmente lá não deu certo. Estou retornando para o Paissandu, time que me acolheu, os braços abertos, estou aqui fazendo preparação. Vai ter agora a Copa Norte, agora em novembro, aí vai ter a Copa São Paulo, se tudo der certo, ficar aqui pelo Paissandu e fazer uma história aqui. Copa Norte, agora em novembro, aí vai ter a Copa São Paulo, se tudo der certo, ficar aqui pelo Paissandu e fazer uma história aqui.